Sim, pastor! Valor! Em um momento, é verdade. Então, você é a igreja. Quem é de nós dois Pra dizer que eu fosse o meu Quando eu não crescer E se eu disser que já não sinto nada Que a escada se esqueça da cidade Eu sei você vai rir da vida Eu já comecei o seu risco Perder a alma Teu sorriso é só distância E eu te amei o prestígio Por ela Eu sei o que eu vou dizer Que eu mesmo Pra luta disfarça E eu te amei o prestígio Eu nunca vou mais em você Não tenho queijar o melhor Não vou das coisas As que a gente disse Nunca me faz ser um sonho de Deus E quando eu vou te beijar o melhor Abraça e também abençoa E eu me acompanho E quando eu não te esqueço Eu vou me esquecer Obrigada Que eu não me esqueço Eu não me abençoa 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 Passeja, É cabelo do Senhor, É por bem direto. É a realidade, É pergadoria, É para mim, Eu quero te superar, Eu te amo, Eu te amo De nada, De ser, De novo e sempre é a mesma coisa, E eu já recorri a mim pra ser conversa E a história de só dois não me interessa Se eu ver, eu vou escanteio e as vidas Se eu conheço, eu sou de mim Eu sou mais e só de salsas E eu já tenho um preço de cor Cada vez eu vou jogar com si no ar E eu vou jogar com si no ar E eu sou me aceitando E eu faço as alcanças, vulga a ser Não é que eu queira Derrubar o meu passado Ele é meu lado sentindo Ele é meu lado Ele vai só ter medo E eu tô com a possibilidade Agora eu não sei querer Sem querer Da sua vida E eu tô com a possibilidade 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 A CIDADE NO BRASIL